A gente falou sobre Messi, a gente falou sobre o Mbappé, os dois na final, nenhum deles sai como vilão. Tudo, tudo, tudo o que eles fizeram nos encantou durante a Copa. Só que na Copa só dois chegam na final. Não tem como. O futebol não permite três times jogando na final. E um nem na semifinal chegou. É, e um nem na semifinal chegou. O Neymar, ele reinicia a temporada europeia como a terceira força do Paris Saint-Germain? Ele começou a Copa com a primeira força, né? Ele estava melhor que o México, não que eles estivessem mal. Mas você vê como o mês muda tudo, né, cara? E um bora, um outro torneio, outra equipe, outro grupo e tal. Eu fico imaginando exatamente o que acontece normalmente em jogos. Ah, desculpa, te interromper um segundinho para falar. Não esqueçam de deixar o like e a galera votou. Isso, fica congelado que você vai voltar em instantes. A galera votou e foi um massacre no verdadeiro ou falso. 89% falaram que Messi indiscutivelmente é o maior jogador do século XXI. O coitado do Mauro. Vou dar play no Mauro, tá? Abre a câmera aqui, por favor. Câmera aberta, play. O Messi jogou pra caramba. Enfim, e normalmente acontece... Não era isso onde eu parei, mas tudo bem. Esqueceu. Esqueci o que é. Não, mas assim, o primeiro jogo... E você falava que ele começou com uma primeira força na Copa. Não, mas tá lembrando. O primeiro... O que eu quero falar é o seguinte. O primeiro jogo pós esse evento aparece uma homenagem e tal. Ainda mais porque a Copa foi no Qatar, que é o dono do Paris Saint-Germain. Uma homenagem a quem tá legal. Então, acho que no primeiro jogo eles vão aparecer. O Messi com o troféu de melhor jogador da Copa. O Mbappé com o troféu de artilheiro. O Neymar não vai aparecer com nada, mas enfim. Mas tem que ser... Os caras têm que receber de novo o aplauso da torcida. Porque ontem mesmo, o dono da porra toda lá, que é o dono do Qatar e do Paris Saint-Germain, junto com o Mbappé, né? Porque ele deu a grana e deu a chave do Paris Saint-Germain. O homem tava felicíssimo. Ele abraçava o Messi, abraçava o Mbappé. Os caras são meus. O cara mais campeão ontem, antes de a bola rolar, era o shake do Qatar primeiro, porque ele conseguiu, daquele jeito, a Copa lá. E na final, estavam duas das estrelas. Se fosse o Neymar, também ele estaria feliz. Mas enfim, estavam duas das estrelas. Então, ele tava lá, beijando, abraçando os caras. Pô, os caras são os meus caras, né? Enfim, eles têm que fazer essa homenagem. Agora, o Neymar, acho que até pela maturidade, sabe? E o Neymar gosta muito do Messi. Sempre gostou. Sempre soube que é o melhor. O Mbappé, ele tem uma rivalidade clara e óbvia, e como o Mbappé, talvez, tem até mais que o Neymar, né? E, de repente, fica. Mas, assim, o Neymar, claro, tá muito chateado, informações que a gente tem. Ah, mas tava fazendo festa. Gente, ok. Fica lá em Alphaville, ok. Muita gente festeja pra também jogar longe a amargura e a tristeza, né? O Tito tá um desespero, coitado. Enfim, acontece. Mas, assim, até lá, e até lá, tá daqui a pouco, né? Aí, vai pro jogo e segue a vida também. O Neymar, acho que fez uma boa Copa do Mundo. Acho que vai da maneira de pôr. Não tem problema, Giovana. Vai chegar o vestiário, o pessoal chegando pra reapresentação. Entrou aqui o Neymar, sentou, chegou mais cedo, porque ele, pô, eu preciso recuperar o que não fui na Copa. Tapou no meião, chegou o Mbappé. Tudo bem, tudo bem, pô, finalista de Copa, tal. Ah, chegou o finalista aí, beleza. Pô, fiquei triste, você caiu nas quartas de final, hein, amigão? Não, vai até aquela zoada, pô. Aí, chegou o Messi, pô. Ficou com medo, não quis pegar a gente argentino. Calma, calma, que tem um problema maior. Chegou o Messi, pô. Ô, Neymar, não fica triste, não. Não, pô, fui o craque da Copa, não sei o que, legal, não. Tô feliz por você, beleza. Mas pelo menos eu ainda sou o terceiro cara. Aí, de repente, entra o Hakimi. Era isso que eu ia falar. Fala aí, quartas de final, hein, fera? Ó, eu pelo menos bati cedo, hein. Tô na semifinal, velho. Valeu. Será que agora o Neymar é a quarta força do Paris Saint-Germain? Ele começa a ter parado com a quarta força? É muito legal essa história, mas acho que nem vai ter esse papo. Vão evitar tocar no assunto pra não criar um ambiente ruim, que já é meio complicado lá. O melhor amigo do Mbappé no elenco é o Hakimi. Pois é. Vai ficar rachado. Já é rachado, né? Já não é aquela coisa. A comemoração do Hakimi e do Pinguim. Em homenagem ao Sérgio Ramos. Mbappé e ao Sérgio Ramos. Pra sacanar o Luiz Henrique, deixou o Sérgio Ramos fora da calma. Mas é uma homenagem, é uma brincadeira também com o Hakimi. Com o perdão, com o Mbappé. Com o Mbappé. Então, assim, mas é aquela coisa. Eu acho que vai continuar sendo o Messi e o Neymar de um lado com os sul-americanos e do outro o Hakimi e o Mbappé com os franceses. Não, mas na escala de forças. Porque a galera do chat tá falando que o Neymar chega como quarta força. Não, não. Quarta força demais, né? Acho que o Hakimi fez uma boa Copa, mas não tem como. O Neymar segue sendo um dos três protagonistas ali, maiores protagonistas do PSG. Agora a gente tem que ver como o Neymar vai digerir tudo isso, né? Se ele vai encarar bem ou se ele vai deixar se minar por isso. E a gente tava conversando, né, Fragoso, sobre uma imagem. Imagens que estão rolando. Não sei se o Mauro chegou a ver. Quando o Messi faz o primeiro gol, ele comemora. O Mbappé tá no próximo ali, não dá pra perceber se ele comemora fazendo o gesto pra provocar o Mbappé ou se tem outra pessoa. Eu não consegui achar a imagem mais aberta. E aí quando o Mbappé faz o segundo gol, que é o gol do primeiro empate, ele comemora, mas aí dá pra ter a certeza que comemorou do mesmo jeito em direção e olhando para o Messi. Então, não sei se isso pode agravar ainda mais essa racha no além. E eu acho que, sei lá, a gente vai saber, tem uma outra coisa também pela Copa no meio da temporada que muda. Porque a Copa do Mundo, normalmente, ainda mais pra quem jogava até a final e era campeão, você tinha quase um mês pra reapresentação. Agora é já agora, né? Os caras já tem que voltar. Então, meio que não dá tempo pra você criar aquela coisa e tal, mas mal dá tempo pra celebrar mesmo, né? Então, assim, talvez isso se dilua. Se ser bom ou ruim, a gente não vai saber. Mas se eu sou o Paris Saint-Germain, o torcedor tá ótimo. Esse cara... Eu só desejo, com muito, 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 assim, carinho, eu desejo de verdade boa sorte a você, Gautier. Não vai ser fácil esse vestiário, posso falar. É, como não é um cara acostumado com tantas estrelas assim... E olha, mesmo, quem seria uma pessoa acostumada a estrelas assim, sei lá? José Mourinho ia xingar todo mundo. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não.